O Café com Política de hoje vai contar um pouco da história do deputado estadual mais jovem entre os 54 parlamentares aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Uma história que ainda desvenda os seus primeiros capítulos, mas já cheio de emoção. Estou falando do deputado estadual Boca Aberta Júnior. Deputado, obrigado pela companhia. Eu que agradeço, cara, o espaço e estar tendo essa oportunidade de falar um pouco da nossa intimidade, da nossa história aqui para a TV Assembleia. Muito obrigado pela recepção aqui. A gente fica à disposição sempre. O prazer é nosso, ainda mais tomando esse café que antes da gravação você já estava elogiando. É, o cafezinho, o cafezinho está bom aqui. O cafezinho paga pela TV Assembleia hoje, tem tudo na conta da TV Assembleia, está valendo. Então, saúde. Vamos começar a nossa entrevista tomando esse bom café. Licença para você, telespectador da TV Assembleia. Um, Matheus Vinícius Ribeiro Petrivi, nascido no dia 21 de novembro de 1995. Não vi nenhum tetra, né, deputado? Não vi, cara. Vi só por história, né? Hoje eu gosto muito de futebol, sempre acompanho muito. Eu conheço muito a história já, né, depois de escrita. Vi o Penta, né? O Penta era... Lembro que era garotinho ainda. A gente morava na casa do meu avô, eu, meu pai e minha mãe. Lá em Londrina, na região que a gente cresceu, na Zona Oeste, lá no Jardim Santiago. Lembro do Penta e das outras conquistas depois. Do Londrina, do Londrina tem poucas conquistas, né? Porque tem a Taça de Prata, que é da década de 80. E tem a Primeira Liga que ganhou depois, agora recentemente, o Campeonato Paranaense, dessa área do futebol. Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto futebol, porque se tem um esporte pelo qual o nosso querido deputado é apaixonado, é por futebol. Mas antes, o senhor já bem disse, nasceu em Londrina. Conta pra gente, deputado, como é que foi sua infância no nosso querido Norte do Paraná? É verdade, eu sou natural de Londrina, nascido e crescido, criado na cidade de Londrina. Eu, meu pai também é de lá, minha mãe, toda a família é de lá. Meu avô foi um dos pioneiros da cidade de Londrina, muitos não sabem. Chegou lá na década de 60 para 70, ainda a cidade em construção. Seu avô veio de onde? Quase não tinha nada. Ele veio de São Paulo, eu não me lembro exatamente, agora a região. Mas veio do estado de São Paulo. Veio do estado de São Paulo, pra cá, naquela época estavam dividindo as terras ainda. Veio pra cá, começando até a colonizar. A cidade tem 84 anos apenas, na época eu já tinha um pouquinho, mas era muito pouco desenvolvida, não tinha quase nada. Então ajudou muito a desenvolver a cidade. Meu avô veio de lá, depois casou-se com a minha avó, minha avó descendente de ucraniana, por isso o Petrive também, vieram, que a família dela veio da Ucrânia pra cá. Casou-se lá, se criaram lá, teve a família lá. Teve meu pai, nasceu lá, são ele e mais dois irmãos, o meu tio Gé e a tia Deise, mais velhos. Meu pai, e conheceu minha mãe lá também, londrinense. E nasci lá, eu, meu irmão, toda a família de lá. A cidade que a gente ama, a cidade que a gente cresceu, que a gente viveu, onde eu tenho meus amigos, onde eu tenho minha família, onde a gente construiu a nossa vida, a minha, a dele, o meu avô de gerações, né? E se Deus quiser, vamos, assim, passar adiante pros meus filhos, pra nossa família. Tem uma sobrinha agora, filha do meu irmão mais novo, de 21 anos, o Guilherme, a Ana Clara, que meu pai disse que é o nosso diamante rosa, né? De dois aninhos, vai fazer dois aninhos agora, inclusive, semana que vem. E assim, a família toda é da cidade de Londrina mesmo. E como é que foi essa infância? Toda nascida lá, criada lá. Conta pra gente, como é que foi essa infância? A sua família passou por algumas dificuldades ou foi uma infância consideravelmente... Não, a gente, assim, passou por muitas dificuldades, assim como toda a família do interior. Mas, assim, sempre fomos abençoados por Deus, assim, a família sempre foi muito unida. Tivemos muita dificuldade no começo da família, até pro meu pai e minha mãe ser pessoas simples, sempre tiveram um emprego simples, nunca pôde dar uma condição de vida, assim, muito boa pra gente, de uma classe média, classe alta. Mas, graças a Deus, sem dificuldade, eu posso falar que a gente nunca passou fome, né? Sempre teve ali a família nos amparando ao nosso lado, a avó, os tios, família muito unida, como eu te disse. Tanto da parte do meu pai, quanto da parte da minha mãe, mas como qualquer infância. Foi uma infância muito gostosa, uma infância sofrida com dificuldades, com muitas histórias, com muitos aprendizados que eu tive lá. Mas, graças a Deus, eu dou muito valor a isso, a infância que eu tive, que talvez foi o que mais me amadureceu pra gente estar aqui hoje, como deputado eleito, como você mesmo citou, o mais novo, com 23 anos, fazer 24 agora. Todo um trabalho, toda a infância, tudo que a gente passou lá em Londrina, dos meus amigos, da família. Mas, graças a Deus, assim, a gente conseguiu tocar tudo muito bem com meu pai, com a minha mãe, com a família sempre unida. E vencemos todas as dificuldades e hoje estamos aí batalhando muito pra continuar crescendo e mostrando o nosso trabalho pra todo o Paraná e agora o Brasil. É isso aí. Olha que interessante. O Café com Política, ele é gravado nesse espaço de convivência aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, com sede no Centro Cívico, na capital do Estado. E, volta e meia, a gente encontra os parlamentares que circulam aqui pelo prédio. Inclusive, nosso querido deputado, vou pedir pro Guadail, tá bem mais. O deputado Rechembar, tá garantindo almoço. Não, não, não. Tá em nada de almoço o Rechembar aqui. Deixa ele comer uma minutinha. Um abraço pro senhor, deputado Rechembar. Valeu, gente, tamo junto. Deputado muito atuante, querido. Sempre dá atenção aí pela nossa equipe. Isso que é legal, né? É um negócio aberto que o pessoal passando no café da Assembleia aqui. Eu costumo muito tomar cafezinho aqui, de manhã à tarde, como sempre um lanchinho aqui. Um ambiente descontraído pra falar um pouco da parte... Exatamente. Talvez a população mesmo não conheça da parte política do parlamentar, a vida mais íntima, a intimidade. E a proposta do Café com Política é exatamente essa, né? Mostrar o outro lado do parlamentar, né? Quais são os seus afazeres, seus hobbies, como é que é a sua rotina dentro de casa. E já emendo a segunda pergunta, deputado. Claro. Na sua adolescência, quais foram as suas principais referências antes de darem início à formação acadêmica que a gente fala daqui a pouco? O que o senhor fazia ali em Londrina na adolescência? Olha, eu comecei, eu sempre estudei, entrei no colégio cedo, me formei, já terminei... Eu era um ano adiantado, né, por eu fazer aniversário final, não terminei o terceiro ano com 16 anos pra fazer 17, já entrei na faculdade logo direto. Sempre tive na minha cabeça a escolha de fazer o direito, sempre tinha me encantado pelo direito, me apaixonei, que quando meu pai começou a trabalhar na área política, meu pai e minha mãe foram assessores já de parlamentares, tanto ele quanto ela. Então, assim, a gente vai convivendo no meio, vai conhecendo advogado, conheci promotores, conheci juízes e foi uma coisa que me encantou, me despertou, é um interesse muito grande à área jurídica. Então, sempre tive na minha cabeça que era o que eu queria fazer, que eu queria ter a formação jurídica e fui estudar, fui buscar o conhecimento, me formei, sou bacharel em direito. Ainda não sou advogado que eu não tenha OAB, porque aconteceu tudo muito rápido, a questão da minha formação e já emendamos na concorrência do pleito eleitoral de 2018. Então, não tive tempo ainda de conciliar tudo e conseguir fazer o exame da ordem, mas é um sonho que eu tenho, até porque político não é profissão. Político é passageiro, a gente está deputado, em qualquer momento a gente pode não estar também novamente. Então, a gente sempre tem que ter uma primeira profissão e a minha, que é o que eu pretendo, é o que eu desejo, que eu estou estudando para isso, é ser advogado. Mas sempre despertou interesse, meu pai também sempre me incentivou a ir para a área jurídica, fazer o direito, sempre me apoiou, se era o que eu queria. Aí já tinha um pouco mais de condição, me deu base, fui estudar, fui trabalhar. Sempre estudei e trabalhei, tanto que antes, até um pouco antes da... Quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu estava trabalhando de vendedor. Trabalhei quatro anos com vendas no shopping, venho trabalhar numa loja de artigo esportivo, na Killer, lá de Londrina. Me manda um abraço para todo o pessoal da loja que vai acompanhar o vídeo e meus amigos. Muitos deles são amigos meus de lá, que são amigos até hoje. Inclusive, alguns eu trouxe para trabalhar comigo. Tem dois que trabalham, um aqui em Curitiba e outro no gabinete Londrina. Tive do meu ex-gerente, que é o Fabinho, que foi o cara que me deu a primeira oportunidade de emprego, que me contratou. Olha que coisa louca, né? Que me contratou com 17 anos para entrar na loja, para estar tendo essa oportunidade, eu ingressando na faculdade. E depois de tudo que ocorreu, do pleito eleitoral, tudo, é meu amigo até hoje, um dos meus melhores amigos. E tive a oportunidade, depois de ter ganho a eleição, de trazer ele para trabalhar comigo. O cara que me deu o primeiro emprego. Isso é gratidão, reconhecer as pessoas que te ajudaram, que tiveram ao seu lado, nos momentos que você mais precisou, e poder estar dando essa oportunidade para ela hoje. Então, o Fabinho, que você com certeza vai estar acompanhando esse vídeo, está junto comigo, o Tiago também, lá de Londrina. O senhor disse que é bacharel em Direito, formado pela Universidade do Norte do Paraná. O senso de justiça social foi o que lhe levou a essa formação acadêmica e também a carreira política, deputado? Olha, posso dizer que sim também. A vontade, talvez, de ajudar o próximo, a sensação de justiça, de fazer o que é certo, de tentar sempre ajudar o próximo, foi o que eu sempre aprendi com meu pai. Meu pai foi, assim, foi não, ele é uma grande inspiração para mim, meu grande ídolo, é a pessoa com quem eu falo todo dia, que está sempre... Meu pai e minha mãe, assim, não posso deixar a mãe de fora também, porque senão... Não, está ruim em casa mesmo. É o pai e a mãe, com certeza. E que sempre me incentivaram a tudo que eu quis fazer, a sensação de você poder estar ajudando o próximo. Quando as pessoas começam a enxergar que a política é a maior ferramenta que a gente tem, que o maior poder de transformação tudo é através da política, quando as pessoas começarem a enxergar com melhores olhos, é que também, no cenário que a gente vive, talvez as coisas não estejam tão boas para as pessoas conseguirem enxergar desse jeito. Mas, como meu pai diz, em toda profissão, as boas pessoas e as más pessoas, na política tem os maus políticos, tem os bons políticos, na área da saúde tem os bons médicos, os maus médicos. Isso vai sempre existir. No jornalismo tem os maus jornalistas, tem os bons jornalistas, que não é o seu caso, que é um excelente jornalista. Gratidão, obrigado. E isso sempre vai existir. Então, quando a sociedade começar a enxergar a política como uma ferramenta que elas têm que se interessar e têm que buscar o conhecimento e saber como funciona para, através dela, estar podendo ter, talvez, o maior mecanismo de transformação da sociedade que vai influenciar diretamente a vida de todo cidadão do Paraná e do Brasil, as coisas começam a mudar. E quando o político também entender que ele é nada mais, nada menos que um empregado de alto luxo da sociedade, as coisas começam a mudar, porque os caras se veem de outro jeito. Então, eles não são nada mais, nada menos que um empregado de alto luxo e caro. E o povo paga caro por isso, por toda a estrutura, para ter um empregado de tão alto luxo do povo como é hoje um político, um vereador, um prefeito, um deputado. Então, como o senhor bem disse, é filho do ex-vereador de Londrina e hoje atual deputado federal, boca aberta, e de Mara Petrive. A gente não pode esquecer da mãe. Por favor, como é a sua relação em casa com os pais? O senhor pede conselho para o seu pai? Demais, demais, cara. Meu pai, como eu te disse, é a minha grande inspiração, é o meu grande ídolo, ele e a mãe, junto. Assim, ainda mais porque tudo aconteceu muito rápido na minha vida, né, Bruno? Eu saí da faculdade, concorri, é o primeiro pleito eleitoral. O primeiro pleito já foi eleito. O primeiro pleito de deputado estadual ainda, é um cargo com uma dimensão muito grande, preciso de muito voto. É uma coisa muito difícil que aconteceu comigo. A gente na raça, no peito, como diz meu pai, rasgando, o arame farpado no peito, na campanha, indo para cima contra tudo e contra todos, e o sistema, que a gente sabe como funciona, com um trabalho ligado diretamente com o povo, sem apoio político, sem apoio de prefeito, de deputado, de vereador, sem nada. Eu, nós, Deus e o povo, a família, os amigos. E, assim, ele sempre foi um grande conselheiro meu. Eu ligo para ele. Ontem mesmo estava tendo um debate na sessão ali. Eu liguei para ele e falei, ó pai, está acontecendo isso aqui. O que o senhor acha? Eu já sei dele qual é a posição, por tudo que ele me ensinou tudo. A nossa linha de atuação, sempre defender o povo e fazer uma política pública diretamente voltada, únicamente, para a população, que vai beneficiar realmente o povo, que vai de encontro à sociedade. Mas sempre ligando, sempre perguntando, ó, é isso, é isso. Não, faz isso, faz aquilo. Eu acho que aqui é interessante, acho que aqui não é interessante. Dá muito conselho. E falta ele estar presente aqui, né? Toda segunda-feira ele está aqui. Toda segunda-feira. Toda segunda ele vem aqui. Ele não aguenta, cara. Eu falo para ele. Eu falo, pô, pai, vai cuidar do seu mandato lá em Brasília. Deixa que aqui eu cuido. Aqui o deputado sou eu. Aqui o deputado não é você, não. Você é deputado lá em Brasília, cara. Deixa a gente aqui tranquilo, trabalhar. Mas tem um pouco de cuidado de pai também, né? Tem, tem. De estar presente. Ainda mais, assim, que todo louvor e toda glória a Deus, que foi da vontade de Deus que acontecesse isso, que ele use a gente como instrumento na vida dele para estar podendo transformar as vidas das pessoas através da política, como eu disse há pouco. Mas tudo foi em decorrência do trabalho dele, do suor dele. Foi vereador, foi candidato em 2012, perdeu a eleição para vereador. Foi em 2014, perdeu outro de deputado estadual em 2014. Em 2016 ele conseguiu ganhar como vereador mais votado do Paraná com uns 1.500 votos. E logo depois que ele ganhou a eleição foi o deputado mais votado, o vereador mais votado do estado e o que teve o mandato mais rápido, foi o mandato meteórico. Foi a passagem meteórica. Em 10 meses caçaram ele. E bateu de frente no sistema tudo. Foi caçado. Conseguiu reverter na justiça. Conseguiu sair candidato logo em 2018 para deputado federal e o estadual. E o povo viu que tudo que ele falava, que ele tinha razão no que ele estava falando, que ele dizia que existia uma quadrilha na Câmara de Londrina, que ele conseguiu desmantelar por denúncias nossas no GAECO. Conseguimos tirar uma quadrilha que estava roubando dinheiro do povo lá de Londrina, por muitas outras coisas também, por estar sempre presente, sempre batendo de frente o sistema, mostrando a verdade, falando que o povo tem vontade, mas não tem oportunidade de falar. Isso deu um grande crédito para a gente, para o povo estar chegando e estar descarregando, assim, o voto de confiança nele, consequentemente em mim, pelo trabalho que ele fez, o pessoal, eu tenho muita consciência disso, o povo votou muito em mim pelo trabalho que ele fez, porque até então eu não era conhecido, eu estava trabalhando de garçom até 60 dias antes da eleição, trabalhei de vendedor antes, assim, nunca tinha aparecido, não era uma figura pública, já tinha acompanhado ele no trabalho como vereador, tudo mais assim, tendo uma exposição em mídia, em rede, essas coisas, até então muito pouco. Então, assim, quase 40 mil votos fizemos, 39 mil e 500 votos, tudo em consequência, assim, de um trabalho que ele veio fazendo de anos, e não tem, voltando ao começo da pergunta, não tem porquê eu tomar decisões aqui, sem consultar ele, sem pedir a opinião dele, que com certeza eu devo muito, muito a ele, a posição que a gente está hoje, está como deputado estadual, primeiramente a Deus, segundo, meu pai, minha mãe, minha família, Seu pai é a sua maior referência? Meu pai é a minha maior referência, com certeza, não tem porquê não ser minha maior referência, é o cara que é a minha base, que tudo que eu preciso, eu sei que eu posso contar com ele, eu ligo para ele, é um cara que está totalmente à disposição, ele e minha mãe também, minha mãe é a cabeça, assim, de trás de tudo, como o pessoal diz, na verdade, o pessoal acha que é ele, e manda na verdade a mãe, é a mãe que toca os dois mandatos, ela que tem o mandato de... Fica só nos bastidores. Ela fica só nos bastidores, o mandato de deputado federal estadual está na mão dela, então é ela que faz tudo, e ela que manda. No final das contas, é a mulher que manda sempre, então não tem jeito. Um abraço então, ao deputado federal boca aberta, à dona Mara Petrive, um abraço a todos aí da família. Obrigado, mãe vai gostar do abraço. Um grande abraço, com todo o carinho do mundo. Agora deputado, antes de ter sido eleito para ocupar o cargo de deputado estadual, o senhor falou, foi vendedor de loja, depois, eu nunca esqueço, um dia sempre nos bastidores a gente conversa. Conversa bastante, a gente encontra bastante ainda, a gente conversa bastante. E a gente conversou, e o senhor contou um pouco dessa história, trabalhou como garçom, meses antes de ter sido eleito, então pelo que eu percebo, o senhor nunca ficou em casa, esperando as coisas acontecerem. Não, de jeito nenhum, a única coisa que cai do céu é a chuva. Exatamente. A gente tem que ir atrás, batalhar e correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Como eu te disse, sempre comecei a trabalhar desde cedo, estudando, e logo depois que eu saí do shopping, eu trabalhei quatro anos de vendedor, foi aí que eu já estava para o terceiro, quarto ano de faculdade, e eu falei, pô, acho que aqui já deu para mim, acho que eu preciso fazer um estágio na área de advocacia para ver se é isso mesmo que eu quero, porque até então a gente tinha só a teoria ali. E fui buscar um estágio, e fui estagiar uma na área de penal, com o doutor Elias, lá em Londrina, e estagiando, tive um pouco mais do contato ali, foi ali que eu descobri que era o que eu realmente queria, meu pai na época já era vereador, foi logo no começo, e sempre correndo atrás, tudo, e depois que acabou esse prazo, terminei a faculdade, saí do estágio, meu pai foi caçado, estava desempregado, eu desempregado, minha mãe desempregada, foi o momento mais triste que a gente passou assim, só Deus sabe que a gente passou na nossa casa, o pai caçado, tudo que ele fez ali caiu por terra, pô, você acaba de ser caçado na câmara ali, o vereador mais votado, você acha que é o fim do mundo, a mãe desempregada, eu que tinha saído do estágio, estava desempregado também, e falei, pô, não posso ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que arrumar um dinheiro para pagar minha faculdade, estava no último ano, eu que paguei sempre minha faculdade, e fui atrás, e até então, que eu tinha um amigo que hoje também conseguia, a questão da gratidão, trouxe ele para trabalhar comigo, que na hora que mais eu precisei, ele deu a oportunidade de eu estar trabalhando com ele de garçom, que é o Vitinho, lá do Bar do Mamão, da Zona Oeste de Londrina, que vai estar acompanhando o Vitinho também, trabalha com a nossa equipe de internet lá de Londrina, e que me contratou, falou, não, você está precisando aqui, vem aqui, faz aqui, era lá de quarta a sábado, era bico, era informal ainda, não era nem registrado, era quarta, tinha costela, quinta, sexta, sábado, tocava o bar lá, das cinco da tarde, até uma, duas, três da manhã até, tem horário para entrar o garçom, tem horário para sair, que o povo vai ficando, e comecei em janeiro de 2018 a trabalhar de garçom, janeiro, fevereiro, e saí em julho, final de julho, começo de agosto, porque teve a convenção do PRTB, o partido até então, que eu estava afiliado, e meu pai falou, você vai ter que ser candidato também, porque ele tinha sido vereador cassado, ele estava com os direitos políticos dele cassados, e até então ele não tinha conseguido uma liminagem na justiça para reverter a cassação dele, para ele conseguir ter a homologação da candidatura dele para sair candidato a deputado federal, e como ele é um político diferenciado, que bate frente ao sistema, que mostra a verdade, isso cria muito inimigo, então muita gente não queria que ele saia esse candidato, tentou articular a não candidatura dele, para jogar o jogo, para tentar sobrar mais espaço para outros políticos, outros candidatos entrarem na nossa região, e conseguir assim obter mais votos, e nessa jogada dele até então, não sabia se ele era candidato, porque ele queria sair para estadual, mas não deram legenda nele na estadual, porque queriam dar para federal, para falar, estadual ele está eleito, porque ele tinha feito muito voto de vereador, federal ele não vai fazer nem vai se eleger, ele não vai fazer nem muito pouco, então vai fazer um bom voto, vai dar voto para a legenda, a gente pega os votos dele, os outros deputados, enfim, e se elege, e daí foi o que ele falou, falou, filha, não tenho certeza se o pai vai ser candidato, só tem vaga para estadual, é o seguinte, tanto que ele foi eleito pelo próximo, eu vou filiar você em um outro partido, se der errado do pai, a gente lança você, você junto, você vai ser o meu candidato, vamos para cima, vamos ver se é isso que Deus quer, vamos dar o nosso nome para o povo, à disposição, se o povo confiar e votar, a gente vai para cima e vai fazer um trabalho legal, e foi o que aconteceu, no final das contas, Deus agradeceu a gente, com muito louvor dele, que conseguiu homologar a candidatura dele, inclusive até mandar um abraço para o nosso advogado, doutor Guilherme Gonçalves, que ajudou muito nesse processo, todos conseguiu para a gente, a homologação da candidatura dele, para ser candidato a deputado federal, ele que viu que as duas acontecem junto, a justiça eleitoral, é tudo dentro do prazo, então não tinha como colocar um, ele não colocou, então as duas foram caminhando junto, foi caminhando, a gente achou que a dele não ia dar, e a minha quando viu, foi as duas, e não tinha como voltar mais atrás, então vamos nós dois agora, e graças a Deus deu certo, ele se elegeu para federal, com quase 91 mil votos, e eu para estadual, com 39 mil, 495 votos, abençoado pelo povo de Londrina, de todo o Paraná, que depositou o voto de confiança na gente, foi o deputado mais votado em Londrina, com 62 mil votos, muita gente não sabe disso, desses bastidores, do que tinha acontecido, o deputado mais votado em Londrina, federal e o estadual, lá com 29 mil e 500 votos. Como é que é? Porque muita gente acha, o deputado estadual, só trabalha de segunda a quarta-feira, durante as sessões, não, mas só tem que ir para Londrina, para ouvir a voz do povo, e trazer a realidade, para conversar com o executivo. Isso, com certeza. Como é que funciona essa rotina? A rotina é mais ou menos assim, a gente, pelo menos a minha, cada um opta por um meio de transporte, o avião ou o carro, dependendo da distância que você mora, a gente como é lá de Londrina, a 400 quilômetros mais ou menos daqui, até mais barato, né? Então, a gente tem optado ultimamente por fazer as viagens de carro, eu saio lá, normalmente, segunda, na madrugada de domingo, para segunda, quatro e meia, cinco horas da manhã, a gente está saindo lá, dez, dez e meia, a gente está chegando aqui na segunda, já fazemos atendimentos no gabinete, pela manhã, duas e meia, começa a sessão, a gente estende até às seis, sai às seis, se tem mais algum atendimento, a gente faz aqui no gabinete, assim, todos os dias, ou secretaria, ou algum evento no palácio, ou alguma coisa, algo do tipo assim, de atividade parlamentar, segunda, terça e quarta, aqui, hoje no caso é quarta, hoje a sessão encerra também por volta das seis, a gente sai, faz mais algum atendimento que tem no gabinete, a agenda sempre cheia, corrida, e eu como vô de carro, eu não gosto de viajar à noite, né cara? É muito perigoso sair daqui seis, sete horas e tocar para Londrina, então, a gente vai para o apartamento, descansa, acorda cedinho, sete, oito horas da manhã, já estamos na estrada para chegar lá na hora do almoço, já vamos direto para o gabinete, faço atendimento já na quinta, o dia inteiro lá, sexta no gabinete, domingo também a gente não folga nenhum dia, domingo tem a feira do Sincão, que é a maior feira ao ar livre do Paraná, que é na nossa base eleitoral, lá no Sincão Junto, na cidade da Avenida Saoelquim, de onde eu treino o nosso gabinete de esquina, que todas as feiras, é figurinha marcada, eu e meu pai já trabalham de muitos anos, que a gente está lá, tendo eleição, não tendo todo domingão a gente para o nosso gabinete, a gente está na feira das sete e meia ao meio dia, uma hora da tarde, todo domingo na feira, é minha folga, conversando com o povo, atendendo o povo, vendo o que o povo precisa, as demandas que o político tem que estar perto do povo, escutando o que a população tem a dizer, não tem que sumir, a gente está lá tendo eleição, não tendo a gente estar na rua, estamos indo visitar os bairros, estamos atendendo no gabinete, estamos falando diretamente com o povo, estamos na rampa do estádio do café, todo jogo do Londrina, estamos na rampa do estádio do café, tocando o índio do Tubarão, apoiando o time, é um trabalho totalmente diferenciado, inclusive o dia que você for lá para Londrina, você vai conhecer o nosso gabinete, vai gostar muito. Vai ser um prazer, deputado. É um trabalho que não para, e para acompanhar a pegada do pai, tudo bem? E para acompanhar a pegada do pai, tem que ter pique, ali é no 440, ali é 220, mas aí já conhecendo um pouco da história do trabalho do seu pai, a sua mesmo, que a gente vê, é sempre no 220, não tem uma hora vaga aí para andar de skate, que sei que sou do ano de skate, tocar uma viola, não tem uma horinha vaga aí, faz o que se tiver? Tem, não, quando tem, a gente gosta de jogar bola, quando tem um tempinho, gosto de jogar uma bolinha, gosto muito de futebol, já andei muito de skate, você falou do skate, eu trouxe o skate lá quando eu andava lá em Londrina, com 13, 14, 15 anos, a gente andava bastante na época de colégio, eu estudava no colégio polivalente, tinha uma pista de skate do lado, então a gente saiu do colégio, tem uma quadrinha ali, uma pista, a gente ia dar uma voltinha na pista ali, e acabei trazendo o skate para o gabinete, para dar uma enfeitada no gabinete, para eu pendurar ele lá, está uma lembrança, já deu uma volta aqui pela frente? Cara, eu dei uma volta no estacionamento ali, esse dia eu estava saindo de segurança até risada, o deputado está andando de skate. Desci do carro, peguei o skate, joguei ele, falei, vamos ver se eu estou bom, fui remando até o elevador ali, passou a deputada, viu, deu risada, o segurança não se aguentou também, quando ele falou, pô, deputado, aí é demais, mas deu uma voltinha ali, mas agora ele está no gabinete, o que eu vou fazer? O dia que tiver sol, se estiver mais tranquilo, vou pegar ele, que eu almoço aqui pertinho, vou almoçar de skate, vou começar a ir, voltar de skate a almoçar, também é um meio de transporte alternativo, é uma prática esportiva, que é muito bom, faz bem a saúde, qualquer prática esportiva, e que eu tive o prazer de praticar, mas assim, hoje a gente está mais enferrujado, mais precisado, dar umas voltinhas ainda, mas jogar bola, eu acho que assim, o que tem dado tempo, a gente tem ido jogar bola, tentei pescar também ultimamente, com um amigo nosso, lá em Porecatu, nos últimos domingos, que a gente teve folga tarde, não deu muito certo não, o Juninho inclusive, mandou um abraço para ele lá, lá em Porecatu, na represa, não deu muito certo não. Teve que passar na peixaria depois? tive que passar, tive que comer um peixe na trilha, lá em Porecatu, que não pegamos nada rapaz, mas é difícil. Deputado, anda de skate, gosta de jogar uma bola com os amigos, e tem um time do coração, que não poderia ser outro, o Londrina, nosso time paranaense, que atualmente, representa o nosso estado, na série B, do campeonato brasileiro, já fez bonito, bateu na trave, diversas vezes, para garantir o acesso, à elite do futebol brasileiro, Londrina está no coração deputado? Está no coração, não tem como não estar, é a bandeira que a gente carrega, o manto que a gente carrega, o símbolo que a gente carrega, da cidade de Londrina, como assim, seu pai usa a camisa do Londrina, meu pai usa, meu pai não tira a camisa do Londrina, eu também uso, em Londrina, a gente só usa ela, aqui eu não posso usar, porque a gente tem que estar de terno, mas tem o acesso seu ali, tem, ali ó, a camisa dá para filmar lá, aquela ali é a rosa, que a gente fez, em homenagem às mulheres, do outubro rosa, mas a gente usa com o símbolo azul também, boca aberta, tubarão de coração, é o manto que a gente usa, o assessor dele não está ali à toa, ficou lá, antes da camisa, hoje a entrevista é com o boca aberta, tem que ter a camisa do Londrina, tem que ter a camisa do Londrina, realmente, a gente tem lá, se você for no meu gabinete, eu enquadrei uma, coloquei num vidro ali, já logo na entrada, tem bandeira do Londrina no gabinete, assim, é uma paixão que eu tive, e que meu pai sempre me incentivou, desde pequeno, sempre me levou no estádio, as primeiras lembranças que eu tenho, de contato com o futebol, o primeiro estádio que eu entrei, na vida, foi o estádio do Café, o estádio da minha cidade, é um estádio que eu vou toda semana, a ver o jogo do Londrina, que eu tenho a oportunidade de estar lá, e a gente vai na rampa todo jogo, a gente entra no jogo quando dá também, às vezes na correria, a gente tem que, vai na rampa, dar o apoio para os torcedores, conversar com os torcedores, tal, mas sempre quando dá, a gente está presente, estamos no jogo, estamos apoiando o time, levamos a camisa do time, para todo lugar que voa, ele leva, só anda com ela em Brasília, ele chega com a camisa, ele vai para o gabinete, troca, coloca o terno, anda com ela para todo lugar, inclusive, ele deu a camisa do Londrina, para o Bolsonaro, para o presidente, há uns dois, três meses atrás, que ele apareceu agora, não sei se chegou a ver, falando das queimadas, apareceu usando a camisa do Tubarão, então assim, está divulgando a nossa cidade, é um orgulho para a gente, que é londrinense, acredito, para todo londrinense ter, os deputados de lá representando, igual nós estamos fazendo, representando muito bem a cidade, e ainda assim, levando o nome da cidade, o símbolo do Londrina no peito, para todo o Paraná, para todo o Brasil. Com certeza, o time representa, é um dos maiores símbolos, da cidade. Se Deus quiser, vai subir esse ano, ficou três anos na bica, batendo na trave, e agora vai. Agora o Tenkat voltou, ajuda nós aí, Tenkat também. É isso aí, a gente está chegando ao fim. Ah, já vai acabar? Pois é, do nosso Café com Política, a gente poderia passar algumas horas, conversando, afinal de contas, sempre interessante, contar um pouco da história, dos nossos 54 deputados, trazer um pouco dessa intimidade, para você, querido telespectador, e aproximar essa relação, entre parlamentar e a sociedade, de uma forma geral, afinal de contas, são os representantes do povo, para fazer exatamente essa ponte, entre a realidade, da população, com o Executivo do Estado. Mas preciso fazer uma última pergunta, para o senhor. Claro, manda a bala. Como o senhor disse há pouco, o senhor tem apenas 23 anos, faz 24, agora em novembro. Já, já. É o deputado estadual mais novo, entre os 54 parlamentares, aqui na nossa Casa de Leis, ou seja, a carreira está só começando, tem muita coisa para acontecer. Mas o senhor, invariavelmente, já representa uma parcela significativa, da população, que é o público jovem, que está chegando aí, e é o futuro da nossa nação. Apesar, de novo, o senhor já pensa em deixar um legado, de deixar uma mensagem para a população, apesar de dar os primeiros passos na carreira política? Olha, com certeza, como você disse, muito novo comecei, tive a oportunidade de começar a carreira na política, muito nova, isso é uma oportunidade que poucos têm, você sabe disso, como é difícil chegar até aqui, mas com certeza, a gente pretende fazer um bom trabalho, deixar um excelente legado, assim como o meu pai já tem deixado um legado da marca dele, de todo o trabalho que ele vem fazendo, e eu tenho a honra de poder levar o nome dele, Boca Aberta Junior, que é seu filho, filho do Boca Aberta, por todo o trabalho que ele fez, e vem fazendo, não só da nossa cidade, a gente fala Londrina, porque a gente é de Londrina, mas assim, Camberra, Holândia, Pucarana, Ibiporã, Jataizinha, Cidades Vizinhas ali, que é a nossa maior área de atuação, para nos ver, assim, é difícil falar agora, porque, falar do futuro, pelo menos para mim, porque se você me fizesse essa pergunta, há exatamente um ano e dois meses atrás, eu estava trabalhando de garçom, você me falasse, você imagina que daqui, que ano que vem, a gente está o que, final de agosto, em agosto do ano que vem, você vai estar falando com o Bruno, lá da TV Assembleia, como deputado estadual, e ia dar risada o cara que me falasse, você está brincando, vai dar risada para lá, então assim, é difícil para mim, planejar, traçar o futuro, e me ver daqui 10, 15, 20 anos, mas com certeza, a gente tem a intenção de deixar um bom legado, um trabalho social, diferente, que ninguém nunca fez, uma política do novo, feita, direto para a população, voltada para o povão, para as pessoas que mais precisam, de mais baixa renda, uma política social, diferente, e assim, é difícil mesmo, para mim, para mim responder a pergunta, mas a gente confia muito, nosso trabalho, eu e meu pai, pretendemos aí, com certeza, seguir, seguir na política, por tudo que estamos fazendo, por todas as pessoas que estamos ajudando, pelo volume de coisas que a gente tem conseguido fazer, apesar de 6, 7 meses, muitos projetos já, sou o deputado que mais apresentou projetos, tinha quase 40 projetos apresentados aqui, são coisas muito legais, fora do trabalho social que a gente faz na cidade de Londrina, mas assim, é continuar, é cada vez aumentar o ritmo, aumentar a pegada, continuar trabalhando firme, para que se Deus quiser, o povo, e o povo escolher, a gente colocar sempre o nosso nome à disposição, e o povo nos abençoar com o seu voto, se tiver que for da vontade de Deus, e da vontade do povo, vai ser, então nesse quesito a gente fica muito tranquilo, mas é tudo muito rápido o que aconteceu para mim, por isso fica até difícil traçar, mas se tiver que prometer alguma coisa, seria empenho? Empenho, empenho, empenho máximo, dedicação, empenho, honestidade, como meu pai sempre diz, um bom político, ele precisa ter 3 ingredientes, caráter, honestidade, e vergonha na cara, isso a gente tem, isso a gente já provou que tem, e vamos continuar fazendo a política do diferente, mostrando sim que é possível fazer uma política, voltada única e exclusivamente para o povo, que mais necessita hoje, para o povo, que é o que a gente tem de maior nosso Paraná, as pessoas de baixa, média renda, as pessoas mais necessitadas, digamos assim, de políticas sociais. Maravilha, felizmente chegamos ao fim do nosso programa, o Café com Política de hoje, conheceu e trouxe a você, querido telespectador da TV Assembleia, a história de Matheus Vinícius Ribeiro Petrife, conhecido também como deputado estadual, Boca Aberta Júnior, deputado, prazer em conversar com o senhor. Cara, eu que agradeço. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço, agradecer a você, agradecer ao nosso câmera também, Câmara. Sim, a Daíl. Valeu, obrigado, estamos juntos, o espaço aí da TV Assembleia, de estar tendo a oportunidade de falar um pouquinho mais da minha história, da história da minha família, falar um pouco mais da nossa intimidade, para vocês que nos acompanharam até agora, e até a próxima, fica o próximo convite, e a gente fica à disposição da TV Assembleia, obrigado. E agradeço também a sua companhia, você criou o telespectador da TV Assembleia, e a gente se encontra numa próxima. Agradecer a todo mundo que aguentou assistir até o final também, porque falamos pra caramba, mas foi legal. Você aguentou assistir até o final aí, obrigado, você está de parabéns. Tchau. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho